Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou do canal Minhas Viagens à IFBV. Normalmente no canal falo das minhas viagens, mas de vez em quando eu faço algum vídeo para auxiliar. Hoje eu estou falando, eu vou falar do controle, daqueles controles que vêm pelo AliExpress da China. Eu já tive dois ou três controles daqueles. Eles normalmente clonam os controles que eu tenho, só que não funcionam, não abriam os portões. Agora eu comprei um novo que saiu, que ele é menor e ele tem as frequências diferentes. Ele vai de 280 MHz até 868 MHz. Então esse vídeo é para mostrar passo a passo como é que se faz a clonagem, porque ele é diferente. A maneira de ele clonar os controles é diferente dos demais. Outra coisa pessoal, ver se vocês dão uma força para o canal, eu estou pretendendo, estou tentando chegar aos mil inscritos. Então não custa, é só chegar, inscrever-se e dar uma clicada. Vai ajudar muito. É pouco, mas me ajuda muito, tá? Então tá, agora eu vou estar demonstrando passo a passo como é que se faz a clonagem do controle. Então vamos lá. Esse é o controle, ele tem o A, o B, o C e o D. Dá para codificar quatro portões diferentes. Normalmente esses dois botões, eles codificam 280, 290 MHz. Esse aqui também, tá? Já até 433, que é o comum. Então eu vou procurar botar nesses dois os que eu nunca conseguia clonar, tá? Então o funcionamento dele é diferente dos outros. Que os outros apertavam os dois, depois três vezes o A ou o B para descodificar todo. Ele limpava todo e depois pegando, quando codificava, só apertava um botão e apertava o botão para ser clonado. Apertava ele e apertava o outro para ser clonado. Esse aqui não, ó. O funcionamento dele é o seguinte, ó. Vamos apertar os dois botões, o A e o B ao mesmo tempo, tá? Soltando o B e apertando quatro vezes ele. Uma, duas, três, quatro. Aí ele vai começar a piscar, ó, a luz vermelha. A gente pega o outro controle, qualquer controle, tá? Que queira clonar, na frente dele e aperta o botão, tá? Aperta o botão, fica apertando o botão. Ó, ele começou a piscar a luz verde, tá? Aí a gente escolhe o botão que a gente quer clonar. Nesse caso eu vou clonar o botão A. Apertei, parou a luz verde, tá? Todas elas vão estar verde, ó, tá? Todas elas vão estar verde. Agora eu quero clonar outro portão, tá? É a mesma coisa. Tem que apertar. É engraçado, mas funciona assim e funciona bem. Aperta novamente o A e o B. Solta o B e quatro vezes. Uma, duas, três. Ó, já deu ali. Já começou a piscar, tá? Nem precisou o quatro, que eu apertei o B e ele já funcionou. Pegamos outro controle, diferente, de outra frequência. Esse aqui também é 290 e pouco, quantas frequências. Apertamos de frente, tá? Seguramos e ele vai começar a piscar até o mesmo procedimento. Até aparecer a luz verde, tá? Tem que aparecer a luz verde. Ó, esse meu controle aqui, ó, ele não funciona bem nessa aqui. Então eu vou apertar no outro botão, tá? Que parece que ele tá abrindo o portão no outro botão. Continua pedindo o qual, ó. Começou a piscar a luz verde. Aí eu escolho o B, tá? Que é o outro botão. Certo? Parou de piscar. Tá codificado. Então o A e o B estão codificados, tá? E assim sucessivamente. Se tiver que botar o C, ele vai aparecer tudo verde, ó. Tá? Porque eu já tinha outros portões aqui. Então ele não saiu. Nem o C e nem o D. Eu tenho codificado nele quatro botões. Só pra demonstração, eu fiz o A e o B, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou nos portões pra mostrar pra vocês que ele realmente, ele tá funcionando. Vamos lá, pessoal. Esse aqui foi o primeiro controle que... O primeiro que o portão que eu habilitei, ó. Eu habilitei ele no portão, no A. Abriu o portão. Fechou o portão, tá? Agora vamos ao segundo portão, tá? Eu habilitei esse portão, ó. Eu habilitei esse portão da frente do meu prédio, no B, tá? Esse aqui é no C, tá? Esse aqui é no C, tá? Esse aqui é no C, tá? É o portão mais acima. São três portões, o da garagem da frente. E o outro... Esse é o portão da entrada do outro estacionamento. Que eu botei no canal, no B. Ó. Abri o portão. Fechou o portão. Até o cachorrinho já entrou. Aproveitou. É muito esperto, né? E já entrou no B. Então tá aqui. Tá todo codificado. E o D eu tenho outro portão que não é daqui. Também tá codificado. Mas funciona assim. Então é aquilo. Aperta os dois botões juntos. A, B. Clica no B. Quatro vezes até piscar o vermelho. Aí, junta com o controle que tem que ser codificado. Não precisa estar apertando esse aqui. Ele vai ficar piscando sempre. Então, só aperta o controle a ser codificado. Escolhe o botão que quer botar. E tá pronto. É isso aí. Então tá, pessoal. Isso aí. Espero ter ajudado. Porque realmente esse é bem novo no mercado. Esse eles realmente ampliaram a capacidade dele clonar. Porque os outros eu tive dois e nenhum deles clonava. E outra coisa, pessoal. Vê se dá uma forcinha. Se inscreve no canal aí que eu tô precisando chegar... Quero chegar aos mil inscritos, tá? Pra dar uma força. Então é isso aí, tá? De resto, tranquilinho. Um abraço pra todos e até mais.